O escândalo da operação carne fraca afetou os papéis das empresas frigoríficas que operam na Bolsa de Valores de São Paulo. As ações da BRF, a controladora da Sadi, Perdigão, marcas envolvidas na operação caíram mais de 10% hoje. Os papéis da JBS, dona da Serasa, da Seara, desculpa, e da Friboi tiveram queda de mais de 7%. E o receio dos operadores do mercado é que as investigações da polícia afetem as vendas de carne brasileira no exterior. De acordo com a Associação Brasileira de Carne Bovina, o país exportou no ano passado mais de 1,4 milhão de toneladas de carne bovina, um número que praticamente não mudou em relação ao ano anterior, mas que manteve o país como o maior exportador mundial do produto. Já em faturamento, o setor teve um desempenho de US$ 5,5 bilhões em 2016, contra US$ 5,6 bilhões no ano anterior. Para este ano, a estimativa é de crescimento, com uma projeção de US$ 6 bilhões. O maior comprador de carne brasileira no ano passado foi o Hong Kong, com mais de 180 mil toneladas. Em seguida, ficaram China, Egito, Rússia e Irã. A maior parte da carne que sai daqui é in natura, 77%. Apesar da posição de destaque do Brasil no mercado internacional, o consumo vem caindo ano a ano como reflexo da crise. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o brasileiro consumiu em média 36,12 quilos de carne no ano passado, uma queda de 3,5% é um dos menores percentuais da América Latina. No Uruguai, por exemplo, esse número é de 80 quilos de carne por habitante. Ainda não é possível dizer se as denúncias da Polícia Federal vão afetar na venda de carne brasileira para o exterior. Isso porque não ficou claro se os lotes adulterados abasteceram também o mercado internacional. Na Bolsa de Valores de São Paulo, nesta sexta-feira, as ações das duas maiores empresas citadas no esquema puxaram a queda do índice Ibovespa. Os papéis da BRF caíram 7%, enquanto os da JBS despencaram 10%. Voltamos a falar sobre a Operação Carne Fraca. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, do PP, suspendeu a licença para tratar de assuntos particulares e voltou ao trabalho após a deflagração da operação. Em nota, o ministro afirmou que agora toda investigação é necessária para se separar o joio do trigo. Blário Maggi disse ainda que já determinou o afastamento imediato de todos os envolvidos e a instauração de procedimentos administrativos. O secretário administrativo do Ministério, Omar Novak, deu uma entrevista coletiva falando do caso. São 33 servidores afastados e estaremos instaurando procedimentos. E cabe ressaltar que alguns procedimentos já foram abertos no passado, continuam também já em fase de investigação. E daremos todo o suporte para a Polícia Federal na busca de informações, porque nós queremos também acabar com qualquer situação de desvio dentro do Ministério da Agricultura. E novas operações poderão vir no futuro, sim. Vamos trabalhar para que isso não possa acontecer. Em entrevista à revista Globo Rural, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que já recebeu um telefonema da União Europeia pedindo uma reunião de emergência com o Brasil para falar sobre essas fraudes das carnes. De acordo com o ministro, o encontro deve acontecer até segunda-feira. A União Europeia é a maior consumidora de carne brasileira.